O que é o Trabalho do PAP? O que é o Trabalho do PAP? O que é o Trabalho do PAP? 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 Olha só o comprometimento de todos... Para realizamos nas etapas foi super importante Porque a gente sabe o seguinte... Para realização de um projeto com ênnego e eficácia Ainda mais por todo esse tamanho Que seja o transporte de uma produção Mas está perigoso porque não está em uso Está fabricado e tudo ok Não está sendo utilizado Mas vocês têm... E aí